MÚSICA MÚSICA Quando nasci, vivi na Zinhaga dos Besouros, na Pontinha. Mudei com 4, 3, 4 anos de idade. Fui para o casal de São José. Os meus pais mudaram porque estavam à procura de condições melhores. De facto, quando chegaram lá, depararam-me com uma vida que não estavam à espera. Com uma casa, condições precárias, que não tinha água, não tinha luz. E então tínhamos que sobreviver. E como é que sobrevivíamos a esse nível? Perto da nossa casa havia um baracão onde a senhora cedia-nos à água. E a eletricidade era a base de velas. Então, eu lembro-me de eu ir para a escola com o caderno. Um bocadinho de velas. Eu tinha 9 anos. O meu pai acaba por falecer. E a minha mãe vê-se um bocado à rasca. Começou a trabalhar de noite e de dia. E quem tomava conta de nós, éramos 3 irmãs, Quem tomava conta de nós, era o meu irmão, que tinha apenas 14 anos. Passando um ano, meu irmão deixou de estudar e foi trabalhar nas obras. E depois, mais tarde, trabalhou na fábrica com a minha mãe, para poder-nos sustentar. Eu continuei a ir à escola, pelo normal. Quando chegou o meu sétimo ano, resolvi ajudar a minha mãe e o meu irmão, porque senti uma grande necessidade de o fazer. Fui trabalhar à noite e estudei de dia. Imagina, ganhava 10 contos, dava 25 euros à minha mãe, ou dava 30, porque na altura era muito dinheiro. Ficava com as ruas, ia logo para a praça a comprar alguma coisa para poder obter as minhas coisas. Mudei para uma casa, por uma casa onde tinha melhores condições, que era um bairro camarário no casal de São José. Digamos que era um palácio. Para mim, eu considerava um palácio, porquê? Porque não tendo as condições que tinha antigamente, dentro de melhores condições de vida, aquilo veio mudar completamente a minha vida. Tinha uma televisão, tinha uma casa de banho, tinha um quarto que era meu e da minha irmã. Minha mãe apanhou uma trombose. Bem, eu não sabia cozinhar. Foi um filme. O meu irmão me teve a ensinar-me a cozinhar, porque a minha mãe ficou dois meses e tal no hospital. E então, mais uma tarefa. Trabalhar, estudar e tomar conta das minhas irmãs. Aprender a cozinhar. Uma série de coisas. Não foi fácil. Vivemos naquela casa 10 anos. O último ano que vivemos lá, a minha mãe teve uma depressão grave. Entretanto, com a depressão da minha mãe, resolvemos mudar de casa. Fomos para a tapada, vivemos lá um ano, que foi uma casa maravilhosa também, e agora estamos aqui nesta. Pronto. E hoje a tua mãe se trabalhou? A minha mãe está bastante melhor, está saudável. Estamos felizes. Moro no sexto direito. Façam o favor. Esta é a minha linda mãe. Uma mulher batalhadora. Ela não gosta muito de gins. Ela dá sempre a cara. Não é muito séria. Então, olha, este é o Guilherme. O Guilherme tem 7 anos. Estuda. Esta é a Giana. Tem 3 anos. E porta-se muito mal. Estou a brincar. A Carolina tem 4 anos. Este é o meu sobrinho, o filho do meu irmão. Vicente. O meu irmão é especial para mim. Quando o meu pai faleceu, o meu irmão assumiu logo essa tarefa naturalmente. Não só como irmão, mas como pai, como amigo. O meu irmão incentivou-me muito na minha escola. Apesar de ele ter desistido dele, da escola, mas quis sempre que as irmãs estudassem. Nas músicas dele, ele canta, mas não canta sentimentos que ele viveu, mas não só para ele, para o mundo inteiro. E acho que cada um de nós temos um ídolo cantor, ou um ídolo como, sei lá, e acho que o meu irmão é o meu ídolo. Este foi um concerto de reggae em Lisboa, no Ateneu, centro comercial. Ele é J e banda, 8 músicos da Noruega, e o meu irmão, único baixinho, o resto é tudo alto, e único africano, e tudo norueguês. Eu acho que faz parte, por tudo o que eu passei, acho que não vale a pena lamentar. Acho que a vida tem que ir para a frente. Então acho que o meu sorriso ajuda as outras pessoas, acho que ajuda a minha família a levantar para cima, a Dina está a sorrir, por isso não deve ser nada. É alegria, portanto, eu acho que sem alegria e sem força de vontade, acho que não chegamos de lado nenhum. Não é?